Música Banda Marcial Amadeu Vassi em julgamento Música Banda Marcial Amadeu Vassi em julgamento Música Banda Marcial Amadeu Vassi Música Banda Marcial Amadeu Vassi em julgamento Música 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 do solo, Luiz Eduardo Santos e como regente, Roger Aguiar. Passo comando da Banda Marcial Amadeu Rossi, regente Roger Aguiar. A Banda Marcial Amadeu Rossi 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 Amém. 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 ... Amém. 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 Banda Marcial é o Matheus Rossi de São Leopoldo. Amém. 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 Permissão concedida. para ver que nesse evento é maravilhoso. E aí 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 E aí